Bom dia pessoal, são 7 horas, estamos passando a 5 quilômetros de Tupaciguara 5 quilômetros da entrada de Tupaciguara E eu quero começar este dia de hoje abençoando você, fazendo aquela bonita oração da manhã Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, anamém Divino Jesus, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força Hoje quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor Ser humilde, compreensivo, manso e prudente Ver teus filhos por além das aparências como o mesmo os vês, para poder apreciar a bondade de cada um Fecha os meus ouvidos a toda calúnia Guarda minha língua de toda maldade Que só de bênçãos se encha o meu espírito Que seja tão bondoso e alegre Para que todos que se aproximarem de mim sintam a tua presença Reveste-me da tua graça, Senhor, e fazes que durante este dia Eu não te ofendo, mas te revele a todos Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe Falta um 215 quilômetros Duas horas aproximadamente estaremos em Quirinópolis Aqui é a entrada da cidade de Tupaciguara Tupaciguara é a cidade natal de uma cantora que eu sou muito fã A minha amiga Nalva Guiá Que fez muito sucesso com a música Dia de Formatura Se ele perguntar Se ele perguntar